É isso mesmo pessoal, é isso que vocês estão vendo aí, finalmente chegou o grande momento. Sim gente, finalmente chegou o grande momento, depois de muitos meses e anos pedindo e insistindo... Nós finalmente vamos ter um cachorrinho! E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus, eu sou a Bianca e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Uooooooou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, galera, eu espero que sim, porque hoje eu tenho um cara pra apresentar aqui pra vocês. O Sir Barclay! Exatamente, gente! Esse daqui é um cachorrinho muito fofo. Opa, calma, Barclay! Gente, sério, esse cachorrinho é muito fofo e ele tá ficando aqui em casa, na casa do lago. Então, ele chegou tem alguns dias, mas eu ainda não mostrei ele pra vocês. E no vídeo de hoje, eu e a Bianquinha e o Barker também, queremos dar uma grande notícia pra vocês, gente. Nossa família finalmente vai crescer. Eu consegui convencer o Matheus a pegar um cachorrinho. E eu agradeço a vocês também aí que me ajudaram, que comentaram, toda vez que eu falava que queria um. Vocês ficaram no pé dele pra pegar também. Não foi só ela, não. Foi muitos de vocês pedindo. E vocês acabaram meio que convencendo a gente de pegar um cãozinho, gente. Um cachorro. Eu não tava imaginando que eu ia ser pai tão cedo, não. Gente, é muito bom ter um cachorrinho. É muito amor, muita alegria. O cachorrinho traz muita paz, com certeza. Assim como os furão também, que eu queria ter mais um. Eu queria ter mais um camaleão. Eu queria ter um lémuri. Na verdade, eu queria ter pegado um macaco, mas ela não quis deixar eu pegar o macaco. Então, vai o cachorro, né? Olha essa carinha aqui. Olha como é fofo o cachorro, gente. É coisa marinha desse mundo. Quem aí tem cachorro? Comenta aí pra mim poder saber. Ou melhor, qual animal que você tem? Cachorro. É uma disputa, na verdade, né? Entre cachorro e gato. Quem será que vence? Quem será que tem mais? Eu acho que é bem dividido. É bem dividido, né? Eu acho. Eu acho que a galera que assiste aqui o canal tem um pouco dos dois. Tem gente que tem até os dois juntos na mesma casa. Verdade, tem mesmo. Comenta aí, galera, pra gente saber. Você tem cachorro ou gato ou os dois? E se você tiver, comenta quantos você tem pra gente saber mais ou menos quem ganha essa disputa aí. Exatamente, galera. Pra gente poder também ficar mais próximo de vocês, entender como é aí na sua casa, conhecer também os seus animais de estimação. Afinal, a gente tá apresentando aqui pra vocês mais um carinha, o Sir Barclay. E sempre tamo abrindo aqui, expondo, na verdade, parte da nossa vida, né, B? Sim. A gente expõe tudo aquilo que a gente vive, aquilo que a gente compra, os pets que a gente pega pra gente. A gente gosta muito de compartilhar e ouvir vocês falarem o que vocês acham, se vocês gostam, se vocês não gostam. Exatamente. Tá sendo uma experiência incrível compartilhar, sim, toda a evolução que a gente tá tendo na nossa vida. Como casal e agora como família, né, porque vamos ter mais um membro pra família. Vamos ser pai e mãe. Exatamente. Não que eu já não seja pai, né? Ei, você é pai, mas eu não me sinto mãe. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que isso, Moreno? Nossa, que isso! Eu gosto dos pets, mas eles não eram meus, eu não morava com você, com vocês pegaram, eu não escolhi o nome, eu não vi pequenininho, assim, né, não criei. É, a gente não chegou a ter a experiência, eu acho que, tipo assim, de pegar um pet pros dois juntos, entendeu? E o cachorro, ele parece muito um bebezinho, um filho, gente. Então a gente quer ter esse processo entre nós dois, eu acho que vai, assim, alegrar muito a casa, vai trazer muita felicidade pra gente também como casal, e vai ser tudo de bom, tá ligado? Olha aí, eu já mudando meus argumentos sobre, né, Bê? Pois é. Ela conseguiu. Pai de pet, tem teu pai de pet. Tá, mas vai falando aí o que que você comprou, vai, mostra aí pra galera, antes de mais nada, a gente tá indo daqui a pouco numa loja pra gente ver tudo isso de cachorro, mas a Bianca tem aqui uma parada pra mostrar pra vocês, que ela comprou, eu nem sabia, ela só comentou comigo que ia comprar, quando eu vi, já chegou. Então, galera, aqui está a minha nova bike de ar. Bike de ar, que isso? Não é só isso, é assim que se chama no Brasil, mas aqui se chama air bike, são aquelas bicicletas, gente, tipo de crossfit, que não é uma bicicleta de dentro normal. de uma academia, que você fica pedalando, é aquelas que você fica assim, ó, e pedala ao mesmo tempo. Olha aqui, ó, a imagem aqui, ó, pra vocês terem uma noção de como que é. Ela tem esse ventilador, então esse ventilador coloca uma pressão quando você mete o braço. E aí você comprou pra, tipo, fazer o quê? Tipo, exercício, ginástica? Ah, o exercício tá dentro de casa, enquanto eu assisto, pedala a linha. Hum, entendi. E falaram que essa aqui é melhor, porque justamente por causa desse movimento aqui, ó, eles trabalham também a parte de cima do corpo. Entendi. Boa, querida. Acerto, projeto verão, né? É, verão a gente já tá, né, vai ser projeto em perna mesmo. Mas tudo bem. Vambora, a gente tá focado aí, eu também na bike, andando na rua, agora que eu tenho uma bike. A gente também faz academia algumas vezes na semana, né, Bê? E tamo indo, levando uma vida 2023 aí mais saudável. Sim. Por que que você olhou de canto? Você olhou como se você não estivesse indo, né? Não me lembro nem a última vez que eu fui na academia, provavelmente na verdade. E você? É, mas eu fui andar de bike algumas vezes com o Matheus também, ela tá aqui, inclusive. É, tá aqui na frente, ó. Mas enfim, deixa eu abrir aqui a porta que o Bartos quer entrar. Vai lá, Bartão. Pode entrar. Olha isso, gente, ele é muito fofinho. Vem, cara. É muito fofinho, vem cá. Olha o pato dele aqui, ó, bem aqui na frente. Pega o pato, Bart. Eu, hein? Pega você. Nossa, me ignorou. Amor, não quero ser chato, mas assim, eu acho que a gente já tem que começar a ir, você não acha não? Já é 1h50, a gente tem que, sei lá, o quê? 2h30? É, já vai, já tá atrasado. Já tá atrasado, junta as suas coisas. Hoje é um dia muito feliz e eu tô muito ansiosa, então assim, vamos. Arruma as coisas, bora. Tá, só tem que pegar as paradas da câmera pra gravar tudo certinho e a gente partiu. Toma, pega lá o que você tá esperando. Não tá, tô indo. Ai, gente, vocês não tão felizes também? Vocês não tão tão ansiosos pra ver qual bebezinho a gente vai pegar? Porque eu tô muito ansiosa, tô muito feliz. É, inclusive a gente tá num dilema muito grande aqui sobre adotar o cachorrinho ou comprar. Eu tenho a minha opinião a respeito disso e vou compartilhar com certeza um pouco mais com vocês. Mas como a Bianca falou, a gente tá um pouco atrasado. Pois a gente marcou uma visita lá pra poder ver os pups, os filhotes de cachorro. E a gente tá um pouquinho atrasado. Então vambora que no caminho eu vou falando melhor tudo isso pra vocês, beleza? Fight de jogos onde você pode ganhar dinheiro se divertindo, mas também pode perder. Por isso que eu tô aqui pra lembrar você de jogar sempre de forma responsável. Tem vários jogos diferentes na Blaze. Como por exemplo o Crash, que tem essa linha que vai esticando e o seu objetivo é sair antes que ela quebre. Crash, assim você vai multiplicar os seus ganhos. Ainda tem o Dumble, que é o da roleta. Você tem que escolher uma cor e dependendo da que cair, vai duplicar ou fazer vezes 14. Aquilo que você jogar. Ou pra aqueles que gostam de jogos de tabuleiro, tem o Mines. Que lembra muito um campo minado. O seu objetivo é encontrar os diamantes e se esquivar das bombas. Quanto mais diamante encontrar, mais pontos você faz. Mas se encontrar a bomba, você perde meu amigo. E o melhor de tudo é que usando o meu código, você ganha um bônus de boas-vindas ao se registrar aqui na Blaze. E aí tudo que você depositar, ter mil reais, vai dobrar. Fora as rodadas grátis que você ganha de jogos originais da Blaze. Mas lembrando que a Blaze é apenas para maiores de 18 anos. Somente maiores de 18 anos podem jogar. E hoje pessoal eu quero jogar o jogo do foguetinho, que o nome chama Limbo. É o mais novo jogo da Blaze. Olha só, eu vou ensinar pra vocês como joga. Ali embaixo, na quantia, a gente coloca o valor que a gente quer jogar. Então eu vou colocar ali 300. Aí ali do outro lado, quase no meio, tem o Target. Você pode colocar ali, no meu caso, colocar hoje 45. Eu já peguei um pouco do jeito aqui do joguinho e hoje eu quero brincar um pouco mais alto. E ali no meio ele já vai dar a quantia pra gente, galera. Se a gente acertar ali, a gente vai ganhar por volta de 13k e pouquinho, velho. Muita coisa, tá ligado? Vamos começar o primeiro jogo então. Olha só, bateu ali 1,32 no marcador, como vocês podem ver ali em cima. Vamos jogar outra vez. 1,21, beleza. Tá um pouco baixo. Vamos lá ver outra. Olha só. 2,65. Beleza, foguete. Vamos lá, começa a dar umas botas. Vai. 2,6. Dá umas boas aí pra gente, cara. Mais uma. 1,67. Hum, esse fogueiro tá meio sorrateiro. Vai mais outra. 1,51. Vai mais uma, eu tô confiante. Vai. É essa. Uou, olha só, galera. 109, mano. 109,41. Caraca, foi mais do que eu coloquei ali embaixo de target, velho. 109. Que isso? Olha pra quanto foi minha banca lá em cima. Caraca. Olha, não é sempre que a gente consegue atingir uma marca acima de 100, cara. Quando acerta, o negócio vai embora. O guetão, olha. Mas também se você olhar ali a sequência antes, só veio coisa ruim. Só fui perdendo. E de repente veio um que, buf, explodiu. Que doideira, cara. 109,41. Pessoal, aqui na Blaze também tem diversos métodos de depósito ali, se vocês quiserem vir jogar. Como Pix, PicPay, cartão. Boleto bancário, escolhe o que melhor te agrada aí. E vem se divertir. Mas galera, vale lembrar de jogar sempre com consciência. Nunca colocar mais do que você poderia. A Blaze é pra você se divertir. Usar aquele dinheiro que não vai fazer falta, entendeu? E usar o meu código aí, que você pode turbinar a sua conta e ganhar o bônus de boas-vindas. E tudo aquilo que você depositar até mil reais vai dobrar, tá bom? Fora as rodadas grátis, você vai ganhar aí de presente. Tamo junto, Blaze. E bora voltar pro nosso vídeo. Gente, olha só isso. O tanto de cachorrinho que tem aqui dentro, véi. Olha esse. Oi, tudo bem? Oi, olha. Oi, olha. Oi, olha. Oi, olha, olha. Que bonitinho. Oi. Que raça que é esse? Acho que esse é um pouquinho. Ah, eu acho que é misturado, na verdade. É Shippo. É Shih Tzu com... Com Doodle, deve ser? Talvez. É, uma companhiazinha aqui com menino. Ai, é um salsichinho ali atrás, se você gosta. Bem fofinho, dormindo muito. Tem muito cachorrinho aqui, pessoal. Olha o meu filhãozinho. Eu acho muito massa. Esse aqui é a coisa mais fofinha. Ah, é o único... Olha o Luluzinho. Da Poverenia. Muito fofo, salsicha mesmo. Olha esse lambendo, o vidro. Parece um lobinho, né? Ai, eles são tudo iguaizinhos. Será que eles são irmãos, tipo assim, da mesma mãe? Da mesma criação, deve ser. São bem parecidos, né? Pra estar tudo junto. Agora, eu percebi que tem muito desses marronzinhos, né? Aqui tem muito, tipo, quando tem o Golden do Imbar. É, é um cruzamento, né? Do Golden com o Poodle. Olha esse, esmaiado, de tanto dormir. E aí, cara? Comi muito, né? Bem, e como que tá, tipo, mais ou menos assim, a questão do preço aqui, assim, uma base? Então, aqui tá, pelo que eu tô vendo, tá entre R$200 a R$5.000. Tá valendo. Aham. Dólares, né? Dólares. É, porque esse aqui é bem azedinho. Mas, gente, é o preço daqui. Não dá pra achar nenhum lugar um pouco mais parado do que esse. Olha só. Esses. Esse parece um preço. Se liga aqui, ó. Aqui tem os preços. O arraça, o preço e a cor, né? O gênero. Se é macho, o feno, né? Esses são todos machos. Esse marronzinho aqui é muito fofo. Vamos lá. Tá até pulando em cima do outro. Tem três. São tudo doido. Olha esse, que fofinho também. A gente tá dormindo. Esse quase não tem pelinho, né? Deve ser aquele que é compridinho. Ah, é o Italian Greyhound. Ah, é. Olha o valor desse. Eu acho que é. Tipo da Anitta? É, mas acho que é a Anitta mais dele. Pessoal, tem muitas raças diferentes, viu? Mas tem um aqui que me chama muita atenção, que é o da orelhinha. Esse não é o Beagle. Ah, não. Esse é o Cocker. Oi, Cocker. Olha o Beagle. Oi. Oi, cara. Oi, o olho carinho, né? Lindo, né? É, o Marinho. Olha esse. Olha o cara de Chico Cigarro, que tá me gravando com ele. Qual que é uma raça que você, tipo, gosta? Que você pegaria? Então, tem várias que eu pegaria. Eu gosto do Sausice, eu gosto do Golden Nune. Eu gosto do York. Tem um também que eu gosto muito, que é muito fofinho. Que é o Shinauza. Você sabe o que é? Shinauza, eu acho que eu sei. Aquele da Barbinha, não é? Um, assim, Chico, Barbinha? É. Parece um velhote. Isso, tá me tirando. Ele tem cara de bravo, de chatinho o tempo inteiro, e o cabelinho dele só cresce embaixo. Não é esse aqui, não? Não. Eu acho que esse é um do Hesky. Esse é Morky. Não, acho que esse não é, não. Pelo que eu vi, não. Olha o lobinho, tem tipo um lobo ali, ó. Tem um falho ali atrás. Olha um ali. Olha o tanto aqui. Olha esse, que lindo. Caraca, é o Husky, né? É tipo, como é esse lobo? É o Husky. Muito lindo. Boxer também. Olha, Labrador. Mas, mano, tipo assim, esse aqui é puppy, é bebê. Olha o tamanho deles. Sim. Vai ficar gigante, né? Esse é Labrador com Retriever. E tem Golden Noodle também aí, ó. Olha, ela tá levando um ali. Australian Shepherd. Acho que os Neagles tinham um desses daqui, não é? Não é, o Duke. O Duke, né? Muito bonito. Ele é lindo, velho, olha. Olha lá, alguém escolheu, ó. Alguém. Ah, não, tá voltando. É, pelo que eu tava vendo aqui, tem vários espaços que você pode, tipo, meio que pegar ele, não é isso? Pode escolher um pra brincar, pra ter experiência. Isso é muito legal, porque aqui você consegue pegar e sentir realmente o cachorro, né? Você mexe, você brilha, nunca vê, você cria uma festa ali, isso é legal. Sim, como a gente tava falando, né? Eu acho que o interessante também, de tudo, é você sentir no cachorro que você se identificou e ele se identificou com você também, né? É como se fosse um filho, gente. Então, tipo assim, tem que olhar no fundo dos olhos, sabe? Sentir aquele amor. E pelo que eu tô lendo aqui, ele já vem com chips na dentro. Ah, que legal. Ele já vem com chips aqui de quando nasceu. Olha só, esse aqui é mil novecentos. Esse é bonitinho, o cocker. Sim, eu estava procurando o... Deschon, certo? Deschon? Sim. Ok, eu vou mostrar aqui, aqui. Ok. Sim, esse aqui. É possível só comprar e... Vê? Ok. Obrigado. Ele é bovinho. É bovinho, né? Quanto que tá custando esse? Deixa eu ver. Não tem preço, né? Vamos perguntar, peraí. Gente, pra mim, de todos que eu olhei até agora, o salsichinha foi o que mais me pegou no olhar, assim. Porque eu gosto, já queria ter um. Oh, my gosh. Ele vai jumping. Não, cara. Ele parece um ratinho. É um homem? Oh, é uma garota. É um homem? 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 E o que é o pai? É um homem? É um homem? É um homem? É, então... Não tem preço ainda, você perguntou pra ela? Perguntei agora o preço. Ai, fez mais? É isso, gente. Ai, não, vai ver. Ai, meu Deus. Ela é toda malhada, olha isso. Tem uma camuflagem. Parece um exército, né? É, tipo um... Malhado, um camuflado. Can I? Show your, né? Ok, show your. That's the price. After taxes. After taxes. Alright. And how many weeks are... Uh, she is... Two months? Six. Two months. Tem dois meses de vida. Is she vaccinated already? Yeah, she can vaccinate it in the microwave. Olha o nosso avizor. Olha o tamanho do seu avizor. Galera, olha. Oi, oi. Você quer ir embora comigo? Só que você custa 4 mil dólares. 20 mil reais. Meu Deus, deixa eu ver você correndo. Pra ver se é rápida mesmo. Deixa eu ver. Não pode sair. Não pode sair. Que linda, gente. Olha a orelhinha. Oi. Oi, linda. Oi, querida. Oi. Linda. O que você ia chamar? Você é linda. Você é linda. Eu amei. Oi, querida. Oi. Lindo esse também. E sweep. Gente, eu amei. Sério. Muito fofo o salsichinho, mano. Nossa. E aí, Bê? Mano, eles são muito lindos, né? Dá vontade de chegar todos. Eu queria um de casa. Não, eu achei todos lindos. Eu até, tipo, tava perguntando pra ela se eles não tinham menores. Porque eu queria menorzinho ainda. São bebês, mas assim, já são grandes, né? Verdade. Ali, o Dash Hand já tava gordinho. É, porque eu achei dois meses. Entendi. É por lei, né? Também. Exato. Geralmente, quando a gente pega bebêzinho, é tipo, o que? É um essente, né? Mas ela falou que, por lei, eles têm que ser mais velhos. Por isso que não tem, realmente. É só a partir de dois meses. Caraca, mas muito legal a experiência, sério. Nunca tinha entrado numa loja assim que tem diversos cachorrinhos pra poder vender. Porém, caros, tá? Eu achei um pouco caros eles, assim, com relação aos preços que são no Brasil. Você viu ali, por exemplo, o Salsicha tava quase... Ali era com taxa já? Ou era sem a taxa? Era já com taxa. Quase 4 mil, né? Muito, é muito... É. 20 mil reais quase. Vamos botar aí uns 15 mil, 17. E no Brasil deve ser o quê? Uns... Não tem ideia de quanto que é. Mas não chega nem a 10, eu acho. Pra ser bem sincera, eu sinto que, assim, quando eu encontrar o cachorro ou a cachorro que for pra ser, eu vou sentir, sabe? Por mais que, assim, eu achei eles todos muito lindos e muito fofinhos, assim... Eu acho que eu ainda não encontrei ou o cachorro ou o petzinho que eu vou levar e falar assim, não, Bia, é isso. Eu vou levar isso pra casa, entendeu? É, tem que sentir. Eu e a Bianca, a gente tava conversando muito sobre isso e até falando pra vocês agora que eu acho que tem que sentir. Tipo assim, eu também não sei se eu concordo tanto com essa parada de comprar. Eu, na minha opinião, prefiro adotar um cachorro, pessoal. Tipo assim, eu sinto como missão, vamos dizer assim, de vida, que se for pra ter um cachorrinho, é pra poder prover um ar pra ele, entendeu? Já que a gente tem uma casa legal, maneira hoje em dia, com espaço pra ele poder crescer e se desenvolver nos primeiros anos, vai ser legal isso. Eu queria, então, adotar, entendeu? Ao invés de ir lá e comprar. Mas, assim, pra questão de adoção, a gente teria que ir em um outro lugar. Você sabe como funciona exatamente isso aqui, Bia? Então, eu não sei como funciona, mas eu sei que aqui tem, sim, ali perto do shopping, um lugar que chama Orange County Animal Services, que é um abrigo. E lá, falam que tem bastante, sabe? É tipo um lugar grandão que você vai entrar e vai vendo. É tipo do governo, assim, né? É, exato. Pra adoção. Então, assim, eu acho que a gente realmente pode ir lá, dar uma olhada, né? Seria interessante, né? É, então, seria interessante, né? Tipo, porque eu preferia muito mais, né, prover um ar, do que realmente chegar ali na loja e comprar. Eu me sinto meio mal, sei lá. Inclusive, gostaria até de recomendar pra vocês aí, se estão pensando em pegar um cachorrinho, um gatinho, qualquer animal que seja, pense antes se você pode adotar ele. Acho que é muito interessante você dar uma casa pra um animal que você está precisando, sabe? Tem tantos por aí jogados pela rua, sem um abrigo, muitas vezes sem comida. Então, assim, seria muito generoso da nossa parte poder dar uma casa pra esses animais. Tchau, tchau, tchau.